Há muito tempo atrás, a maioria dos judeus morava no Egito. Tinham tantos judeus lá que o faraó começou a ficar com medo que eles roubassem o poder dele. E então transformou os Yehudim, os judeus, em escravos, tirando toda a liberdade deles. Os judeus começaram a trabalhar muito, 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 construindo coisas e sofrendo com a escravidão. Mesmo com os judeus sendo escravos, o faraó não estava satisfeito. Ele então mandou matar todos os bebês Yehudim que nascessem meninos. Todos iriam ser jogados no rio Nilo. Porém, uma Yehudá, uma judia, não queria que matassem o seu filho. Decidiu que iria fazer uma teivá, uma cesta, para colocar o seu bebê no rio em segurança. Sua filha, Miriam, ajudou a construir a cesta e seguiu ela pelo rio até ver onde o bebê tinha parado. Enquanto a filha do faraó tomava banho no rio, ela viu a cesta com o bebê e resolveu cuidar dele, dando o nome de Moshe, que significa tirado das águas. Moshe cresceu junto com os egípcios e se tornou o príncipe do Egito. Um belo dia, quando já era adulto, Moshe viu um guarda maltratando um Yehudim. E ao tentar fazer ele parar, acabou machucando o guarda. Depois de causar esse problema, Moshe descobriu que, na verdade, era judeu e que seu povo era escravo. Assim, fugiu para o deserto. No deserto, Moshe se juntou a um grupo de nômades e se tornou o pastor de ovelhas. Mas, vivi uma vida calma, até que um dia, ao seguir uma ovelha que fugiu, se deparou com uma árvore que pegava fogo, mas que não queimava. De repente, ouvi uma voz forte, dizendo, Moshe, volte para o Egito e liberte seu povo. Moshe, com medo de não conseguir fazer o que a voz pediu, respondeu dizendo que não tinha como fazer aquilo. Mas a voz falou ainda mais alto. Vá para o Egito, que eu ajudarei a salvar nosso povo. Eu sou o teu Deus, Deus dos judeus e de seus patriarcas. Então, Moshe rapidamente arrumou suas coisas e voltou para o Egito. Chegando lá, foi encontrar o faraó e disse, Faraó, liberte meu povo. E o faraó disse não. Moshe disse novamente, Faraó, liberte meu povo, senão coisas ruins acontecerão no Egito. E o faraó disse não. Como o faraó não quis libertar os judeus, começaram as pragas no Egito. E sempre que a resposta do faraó era não, mais uma praga vinha. A primeira de todas foi Dam, sangue, quando toda a água do Egito se transformou em sangue. Em seguida, veio Tzfardea. Os sapos invadiram todos os lugares. Depois, Khinim, piolhos que incomodavam e coçavam muito. A quarta praga foi Arov, a peste comendo todas as plantações. Logo em seguida, Dever, uma praga que matou os animais. Depois, Shichin, sarna e machucados na pele das pessoas. A sétima praga foi Barad, uma chuva de granizo. A oitava, Arbê, gafanhotos invadiram o Egito inteiro. Depois, veio Róxer, uma escuridão. Até chegar a última praga, Makad-be-horot, a morte dos primogênitos. Nesta, Deus pediu para Moshe avisar todos os Yedim que marcassem suas portas com sangue de carneiro. Assim, na hora em que fosse acontecer a última praga, ele saberia onde não passar. Então, todos os filhos mais velhos do Egito morreram na última praga. Incluindo o filho do faraó. Depois dessa última praga, o faraó mandou Moshe ir embora com seu povo. Como os Yedim tinham que ser rápidos para arrumar tudo, na hora de preparar o pão para levar, não deu tempo de fermentar e crescer. Assim, surgiu a Matzah. Todo o povo judeu foi atrás de Moshe para fugirem do faraó. Mas chegaram em frente ao mar e não sabiam o que fazer, por onde passar. Então, Moshe ouviu Deus. Moshe, pegue seu cajado e vá para a água que libertarei meu povo. E assim, ao colocar o cajado na água, o mar se abriu, se dividiu em dois. E os judeus, junto com Moshe, puderam passar e serem livres. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí